Quando um usuário de Akuma no Mi morre, ela renasce em alguma fruta comum, um ciclo que data de séculos atrás e faz com que diversos usuários do mesmo fruto se tornem proeminentes muito pelos seus feitos. Afinal, a cirurgia perene só seria conhecida pelo mundo da pirataria se o antigo usuário da fruta suprema, a Ope Ope no Mi já tivesse utilizado tal poder, mas dentre todas as frutas incríveis no mundo de One Piece, a que mais bagunça a mente dos fãs é tentar saber quem era o antigo dono da Gomu Gobu no Mi, a fruta que hoje pertence a Luffy. Poderia ser de alguma lenda passada quem é o antecessor de Luffy? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês dois. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo que me pedem muito. Quem é o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi? Eu decidi compilar diversas teorias pra você se agarrar a uma delas, afinal toda teoria é canônica, até que Yoda prove ao contrário, sempre que eu falo isso é do mal, porque a galera manda umas teorias muito doidas, eu falo que não dá certo e eles me falam isso e eu não tenho o que falar. Assiste até o fim, tá muito bom esse vídeo, espero que você goste acima de tudo. Se é novo no canal, não esquece de se inscrever se você gostar, é claro. Escritor Mangalático dispara o like agora com vocês, que é o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi. Akuma no Mi, as frutas misteriosas que fornecem poderes inimagináveis a quem as consome, poderes tão incríveis que em determinados lugares do mundo, de One Piece, essas frutas recebem até mesmo outros nomes como maldições ou mesmo feitiços. E o poder vem com um custo muito alto, um usuário se torna odiado pelo mar e se torna incapaz de nadar. Uma troca perigosa para quem decide navegar no mundo de One Piece. Os poderes concedidos pelos frutos são os mais variados, desde manipular substâncias ou se tornar animais lendários, chegando até mesmo ao ponto de controlar os próprios elementos da natureza. Temos a fruta da Fênix, a fruta do dragão, a fruta do fogo, da escuridão, da alma, do renascimento e os efeitos são os mais variados possíveis e no meio disso tudo temos a tímida Gomu Gomu no Mi, um dos tipos mais comuns de fruta dentro da série, as paramécias. Esta Akuma no Mi permite que o usuário atue como uma borracha, ele não pode criar esta propriedade, ele literalmente se torna ela, esta é a fruta comida por nosso protagonista Luffy logo no início da série e todos já sabem de cores salteado como Luffy é um grande gênio em transformar uma fruta engraçada em algo épico e letal com um leque de transformações e mesmo usos que o coloca como o usuário com maior variedade de golpes e habilidades de todos os mares de One Piece, nisso Luffy é insuperável. De acordo com o criador de One Piece, um certo professor explicará os complexos mecanismos por trás de todas as frutas já mostradas na série e dos poucos fatos que sabemos sobre esse grande mistério é que as frutas tem um ciclo de renascimento, após o seu usuário morrer elas renascem em frutos próximos. Já vimos antigos usuários de Akuma no Mi que morreram e tiveram os seus poderes sendo herdados em uma próxima geração de usuários, temos Bon Clay, Bartolomeu, Sabo, Barba Negra, Big Mom, Bom, esses são apenas alguns dos exemplos de personagens que conseguiram Akuma no Mi que já pertenceram a outra pessoa e isto faz surgir uma grande questão na mente dos fãs quem era o usuário antecessor da Gomu Gomu no Mi, quem tinha o poder da borracha antes de Luffy vir a consumir o fruto proibido. Quando analisamos a Gomu Gomu no Mi, seu atual dono, vemos que Luffy foi conceituado com ampliação de poderes especificamente para permitir um estilo de luta mais bobo e Tiro Oda criou esses poderes para que ele tornasse as batalhas de Luffy divertidas bem como dramáticas, por parecer que esse fruto sempre estaria em desvantagem contra inimigos mais fortes e como tal, a Gomu Gomu no Mi passou por diversas modificações no decorrer da obra é um dos poucos elementos, além do próprio Luffy, a ser incluído desde os protótipos da série The One Piece que eram chamados de Romance Dawn. O primeiro Romance Dawn descreve essa fruta como uma propriedade dos piratas ruivo também só que as origens da fruta aqui são diferentes como vindo de uma árvore lendária que só aparece uma vez a cada 50 anos. Já no segundo Romance Dawn é descrito de uma forma completamente diferente a fruta é de propriedade do avô de Luffy, Garp, que acaba sendo apresentado nessa série como um pirata possivelmente o rei dos piratas daquele mundo ou um pirata lendário. Aliás, você nunca se perguntou por que o Garp surge na série principal com chapéu de cachorro e nunca mais foi visto com ele? É porque as pessoas conheciam esses dois protótipos e Oda naquela época queria esconder a surpresa do avô de Luffy voltando agora como um barinheiro. Então, em ambas antologias de Oda, ele já sabia que esse fruto seria do Luffy e fez pequenas modificações como a retirada da árvore lendária que nasce a cada 50 anos, mas manteve alguns dos conceitos mais interessantes como o fruto na série canônica estar em posse de Shanks e os seus piratas. Mas e quanto a fruta no outro romance estar em posse de Garp, o possível pirata lendário daquele universo? Oda não poderia juntar esses dois conceitos? E colocar a Gomu Gomu na posse de uma lenda dentro do cano? Quem sabe o próprio rei dos piratas, Gold Roger, poderia Roger ser o usuário antecessor da Gomu Gomu no Mi? Alguém já se perguntou isso? Com certeza, e é isso que a gente vai descobrir aqui. Uma coisa legal e pouco citada sobre a Gomu Gomu no Mi é a fruta real na qual ela é inspirada. A Gomu Gomu é desenhada utilizando os moldes de um melão exclusivo cultivado em Yubari, província de Hokkaido e a parte interessante disso tudo é o nome que é dado para esse melão especial. Yubari King, ou o Rei Yubari. Então sabemos que em ambas as versões de romance daos, protótipos de One Piece, a Gomu Gomu vem de Shanks e Garp, mas ambos obtém aquele fruto de um inimigo não especificado nesse universo. Não creio que Shanks e Garp fariam o possível para conseguir uma fruta nessa história, a menos que ela significasse algo para eles. A exemplo, quem sabe sendo o poder do ex-capitão de Shanks, que ele não queria que caísse em mãos erradas, ou mesmo Garp sabendo o quão perigoso e poderoso alguém seria se conseguisse colocar as mãos nesta fruta. E por isso ele decidiu mantê-la trancada às sete chaves. Poderia no cânon então ser esta também uma das grandes razões pelas quais Shanks dá o chapéu de palha a Luffy, o garoto que além de dizer as mesmas coisas que seu capitão disse um dia, tinha acabado de consumir um fruto que era dele no passado. E mais ainda, talvez seria o motivo pelo qual Garp estava determinado a convencer Luffy que ele deveria se tornar um verdadeiro fuzileiro naval e sempre o socava com seu punho do amor quando Luffy mencionava que iria se tornar um pirata. Para ser sincero, apesar de algumas evidências e conexões nas entrelhinhas que alguns possam gostar, eu não acredito nisso. Não acho que Roger possa ter sido o antigo dono da Gomu Gomu no Mi porque eles deixaram diversos buracos na trama. Convenhamos que se a Gomu Gomu fosse um poder que pertencia ao rei dos piratas, muitas pessoas como Garp, Sengoku, Rayleigh, Barba Branca, teriam notado, teriam reconhecido esse fato e teriam pelo menos comentado sobre isso. Também Luffy teria sido muito mais temido, já que Roger era o pirata mais forte. Qualquer um com sua Akuma no Mi seria uma grande ameaça ao mundo. Bug com toda certeza iria mencionar alguma coisa se ele visse os poderes de Luffy como sendo do seu antigo capitão. Se Roger fosse o proprietário anterior da Gomu Gomu no Mi, com certeza alguém já teria mencionado isso, pois Roger viajou por pelo menos 25 anos nos mares e sua história não foi ocultada como é o caso de Rox Dizzy Beck que se tinha alguma fruta em sua posse, pode ser que esse fruto esteja rodando atualmente e poucos são aqueles que se lembram ou reconheceriam esse poder. De qualquer forma, Luffy encontrou muitas pessoas que conheciam Roger e nenhuma destas pessoas disse ou mencionou algo sobre esses poderes fora o fato de Luffy já possuir a vontade de Roger e eu acho que o antigo rei dos piratas era só um trem bruto de pura força e haki junto da sua ambição, assim como o Shanks é atualmente. Pode ter sido fruto de Joy Boy no século perdido? Pode sim, eu gosto dessa linha muito mais de ser um poder que Roger possuísse e seria até de certa forma mais surpreendente mas sabemos tão pouco sobre Joy Boy a não ser esse apelido que é difícil não sair do campo da especulação. Mas e se fôssemos buscar evidências sobre quem pode ter sido o antigo dono da Gomu Gomu no Mi? Somente um personagem se encaixaria bem no perfil por conta de alguns feitos sobre-humanos em relação à história de One Piece e esta pessoa é Portigas de Rouge, a mãe de Ace. O propósito por trás disso seria a natureza do nascimento do próprio Ace. A gravidez média dura cerca de nove meses. Ela estava vivendo em Baterila lá no South Blue enquanto estava grávida de Ace antes de Roger ser executado. Ela manteve sua gravidez por 20 meses através de pura força de vontade a fim de enganar o mundo sobre a conexão de seu filho com o Rei dos Piratas. E quando a criança finalmente veio a nascer Rouge segurou-a nos braços e nomeou-a como Gold Ace. O resultado de todo seu esforço para manter Ace por tanto tempo dentro de sua barriga levou-a à morte por exaustão logo após o parto. E por mais que força de vontade estivesse envolvido o corpo humano normal não seria capaz de sustentar um bebê sem anormalidades ou mesmo sem a necessidade de poderes presentes para conseguir tal ato. Mas também vale salientar que a lógica real não se aplica no mundo The One Piece. Barba Branca lutou em Maranhe Fortes em metade da cabeça. Kaido pula de nuvens como um passatempo e Kuina morre ao cair de uma escada de dois degraus. Mas mesmo assim tem algumas evidências que sim a gravidez de Rouge foi por conta da Gomu Gomu no Miss. Seus poderes podem ter permitido que ela alongasse mais o seu corpo e mantivesse Ace ali por tempo indeterminado permitindo que o seu bebê tivesse uma gravidez prolongada embora ainda houvesse consequências para o nascimento um tanto quanto anormal o que acabou levando à morte de Rouge. Sabemos que o Luffy mesmo estava gastando a sua energia vital com o uso dessa fruta logo no início da jornada e mesmo atualmente isto parece que vai ter consequências futuras como quem sabe uma doença como a que Roger teve. em uma perspectiva diferente isto também explicaria porque Shanks teria essa fruta em posse. Até onde sabemos e vale salientar essa fruta foi achada por Lucky Who em um navio pirata mas pode ser que explique o que Shanks estava fazendo no West Blue nesse período. Sabendo que Rouge teria algum tipo de conexão com seu ex-capitão Roger ele poderia estar buscando quem sabe mais informações sobre ela ou mesmo sobre o próprio Ace. Existem até mesmo algumas teorias de Portigas de Rouge ser irmã mais velha de Shanks mas isto fica para um outro vídeo. Por mais incertos que sejamos sobre Shanks e as suas aparições a maioria dos fãs vê ele realmente como um homem de boas intenções. Sua ida ao West Blue pode ter sido por diversos motivos e se ele ao acaso ou não achou a fruta que pertencia a Rouge a totalidade dessa especulação traz uma ideia de um círculo completo que conecta Luffy a vida de Roger mesmo que de uma maneira minúscula por conta dessa fruta. Eu gosto da fruta sendo de Joy Boy ficaria feliz de ver ela conectada a Rouge e claro a vida e o nascimento de Ace mas para ser sincero pode ser que no final a fruta não tenha nem mesmo um antecessor sendo revelado e siga a sua proposta original de ser algo engraçado, divertido e único que somente Luffy vai desbravar sem necessariamente precisar ser uma herança de algum pirata lendário. Como eu gosto de dizer toda teoria é canônica até que Oda prove ao contrário então por enquanto o usuário antecessor da Gomu Gomu no Mi é quem você quiser que seja. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem era o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi quem você acha que tinha esses poderes antes? Era um desconhecido? Oda vai explorar isso? Era Rouge? Será que Shanks foi atrás dessa fruta? Era de Roger? Deixa aqui embaixo nos comentários eu quero saber a sua opinião meus amigos até a próxima valeu por assistir fui